Ô mulher, eu tô precisando ir na cidade essa semana, comprar uns litros de frequência. Bom, o que que é isso? Eu também não sei, mas o doutor mandou eu me lavar com frequência. Que não é fácil, rapaz, na vida de casada. Não, 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 mas eu tava vendo, apareceu lá pra mim, lá, que tu e a Magra fizeram 30 anos de casado, cara, que loucura. 34. 34 anos de casado, é verdade, cara. 34. 34. 9 de abril. Mas eu vou te ser bem sincero, Gareli. Eu preferia ter pegado 30 de cadeia. Ah, mas não diga isso, mas por quê? Porque se eu tivesse pegado 30 de cadeia, eu já ia estar fazendo 4, porque eu tava livre. Ah, não, mas não, fala sério pra mim uma coisa. 34 anos de casado, qual é o segredo? Não tem segredo? Não, é. Pra dar certo? É, pra dar certo. É, nós temos um, um, os procedimentos, eu e a mulher. Como é que funciona? Na metade do tempo, ela faz o que ela quer. Tá. E na outra metade, eu faço o que ela quer. Tá. Funciona. Vou te contar uma coisa, você não vai acreditar. Desde que nós casemos, 9 de abril de 1981, de lá pra cá, todo dia, mas todo santo dia, ela me pede 180 reais. 180 reais todo dia, todo dia. Mas o que que ela faz com tudo esse dinheiro, homem? Não sei, porque eu nunca dei, né? Ah, pronto. Mas falando em casamento e em amarramento e emforcamento. Escuta, por causa de quê que tu não arrumam uma esposa pra ti, pra casar? Vai, mas todas as esposas que eu conheço já estão casadas. Errado não, tá? Oi, mulher. Oi. Tem uma coisa pra te contar. Que? Larguei da bebida. Ai, que coisa boa. O problema é que eu não me lembro aonde. Por aí. Você tem que parar de beber. A cachaça mata. A cachaça mata? É. Mas a água mata muito mais. Como assim mata muito mais? Mas olha o dilúvio, quanta gente morreu. Alô? Alô? Oi, escuta. É o José Maria? Não, é a Maria José. Ah, então desculpe. Eu acho que eu marquei o número ao contrário. Gardelino? Fala, Micharia. A coisa mais boa que tem na vida é a gente acordar de manhã, tocar a campainha e chamar o mordom. Mordom? Mas tu já tem mordom, mano? Ainda não, mas já comprei a campainha. Banana. Micharia, tu tá dormindo de novo. É depois que eu como me dá uma preguiça. Mas tu tá sempre com preguiça. É porque eu como muito. Eita!